Se liga, talarica Olha o sulinho farra aí menino Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com o amante, se não vai mamar E se alguém descobrir aquele caso lá E só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por toda tentar entender Zero um, zero um, zero um, você Então para de dizer que ela é seu E marido dos outros não é presente de Deus E talarica, tava sentando com o macho da sua amiga Então para, então para de dizer que ela é teu E marido dos outros não é presente de Deus E talarica, tava sentando com o macho da sua amiga Olha o olho, olha o olho Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com o amante, se não vai mamar E se alguém descobrir aquele caso lá E só dia de semana vem te visitar E só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por toda tentar entender Zero um, zero um, zero um, zero um, você Então para de dizer que ela é seu E marido dos outros não é presente de Deus E talarica, tava sentando com o macho da sua amiga Então para, então para de dizer que ela é teu E marido dos outros não é presente de Deus E talarica, tava sentando com o macho da sua amiga Então para de dizer que ela é seu E marido dos outros não é presente de Deus E talarica, tava sentando com o macho da sua amiga Então para de dizer que ela é seu E marido dos outros não é presente de Deus E talarica, tava sentando com o macho da sua amiga Aquele jeitinho gostoso e vai E lá, e lá Juninho Fá O rei da farra chegou Fala de amor, vai Você tá achando que vai Ou vai me esquecer, não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não for eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu Que só dei eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu Que só dei eu E volta pelo amor de Deus E aí A farra chegou, chegou, chegou Velho agora influiu Fala daquele jeitinho gostoso Tanta aí Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não for eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu Que só dei eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu Que só dei eu E volta pelo amor de Deus Eita, musicão apaixonado, hein, velho Júlio Farradoco, que sucesso É pra apaixonar Busca linda, busca linda, velho Apaixona Arrumpa sua mala Eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer nao Tomei aí e deixe o povo falar E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje você não é mais rapariga E você é a mulher da minha vida E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje você não é mais rapariga E você é a mulher da minha vida Oh, swing, oh, swing da nada É gostoso É Júlio Farrad? É Júlio Farrad? É Júlio Farrad? Aquele jeito atualizando, hein Arrumpa sua mala Que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí e deixa o povo falar E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje você não é mais rapariga E você é a mulher da minha vida E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré E a partir de hoje você não é mais rapariga E você é a mulher da minha vida Juninho Farra O rei da farra chegou Olha Juninho Farra falando de amor Tá revirando as minhas coisas Forçando o meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui viver Eu preciso tanto de dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Eu tô com a puta Zuninho falando já vai ser gostoso É a farra mais apaixonada do Brasil Se briga Tá quase ficando maluca Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui viver Eu preciso tanto de dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Quer saber Quer saber Tô com uma puta saudade de você Eu tô com a puta Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Dependo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Mas por favor não me compara E tá com trauma E se negar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Jorninho Farra Jorninho Farra O rei da farra Chegou 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 Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Dependo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara E tá com trauma E se negar porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Alô, Ítalo, meu advogado moral Bota a pressão e aumento O paredão, menino Daquele jeito, hein Jorninho Farra, Jorninho Farra Chegou Olha o Jorninho Farra Chegando, atualiza Atualiza, atualiza Que o rei da farra Chegou, malandro Daquele jeito Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro E meia-noite, tô aí em ponto Daquele jeito Quando der vontade É gostosinho e apaixonado, hein Eu sei que você tava carinho Embaixo do chuveiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Jorninho Farra, o rei da farra Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou Eu achei que você tá carinho Eu achei que eu bebia bem Eu achei que você tá carinho 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 Eu achei que eu bebia bem Eu achei que você tá carinho Eu achei que eu bebia bem Eu achei que você tá carinho Eu achei que você tá carinho Eu achei que eu bebia bem Você tem duas opções O amor, o lidrão Ser feliz do meu lado ou viver na solidão Você tem duas opções, o amor, o lidrão Ser feliz do meu lado ou viver na solidão Ou viver na solidão Você tem duas opções, o amor, o lidrão Ser feliz do meu lado ou viver na solidão Olha o jurinho, o farro daquele jeito, menino, menino Tchau, tchau.